Tem alguma experiência como cuidadora? Eu nunca fiz isso antes, mas sei que posso aprender. É o meu filho. Seu filho. A vida pode parecer cruel. O que costuma fazer? Eu apenas existo. Mas se você olhar bem, vai ver que ela pode ser um presente. Você é a única coisa que me faz querer sair da cama todo dia. Como eu era antes de você. Próxima segunda, depois do BBB, em tela quente.